O Iron, todo ano tem um desafio. Qual foi pra você o desafio do primeiro dia? Fala galera, bom vindo do Iron Fighter aqui. Esse ano é muito mais rápido, dá uma sacada aí, ó. Dá um multidão de bike lá atrás, ó. É isso, vamos ver o que vai dar isso aqui, acelerar, controlar a bateria do corpo e da bicicleta. Galerão, irmão! Deslocamento embolado. Galera, e-bike, todo mundo misturado com as bikes formais. Aquele clima de tensão. E daqui a pouco vai soltar a banhada. Tá chegando a hora. Galera, e-bike! Passando aqui pela comunidade de Bento Rodrigues. Reconstruída após o desastre da barragem da Samarco. Vamos pra terra com três setinhas com a barragem. 300km. Boa Senação Fazenda. 22km. Divisão de percurso aqui. Vou pegar a direita Vamos ver Muita gente de bike que corta 45 Valeu Vamos lutar com as armas que tem, né? Perna e coração E bateria da Rave também, né? Vamos lá Já passei esse lugarzinho aqui sofrendo demais No Iron e outras edições Fim de prova Passar aqui no turbo Tá gostoso Os cavalinhos do Seara aí, ó Show cavalinho Ó, de boa lá Vamos lá. 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 As emoções. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Valeu.